Tô captando o momento pré-viagem Estamos no último jantar brasileiro Amanhã estaremos comendo carne argentina Churrasco não é churrasco Não é churrasco, é parrígia Usamos o chat de PT pra montar o roteiro da viagem E a gente não sabe se a gente vai fazer uma viagem boa, né? Afinal, Rafa, o que um robô sabe sobre turismo? Ele já foi pra lá Ele sabe tudo Pelo menos é o que ele demonstrou A Erika acha o robô burro Ela desconfia da capacidade do robô Porque o robô errou aritmética Sendo que ela erra aritmética Vai estar todo mundo falando Mas o robô se louca enquanto ele domina o planeta Vai ser tão rápido que nem vai perceber Uma da manhã agora E ele não arrumou a mala ainda É dois dias, cara Gente Eu vou jogar camisetas Eu vou jogar shorts Jogar do avião, né? Não é só jogar shorts Ah, não vai ter shorts Em nenhum momento? Não Máxima de 20 O Rafael tá levando É o mais quente Não vai ter shorts A gente tem que acordar tipo 5 horas da manhã Então acho que é melhor a gente aceitar o roteiro que a gente tem E ir dormir E ir de nanas Vamos de naninha Boa noite, gente Vocês estão acordados, gente? Estão prontos Estão prontos? Que horas são? Que horas em dia, mano 5 e meia Aê Vocês dormiram bem, Rafa? Foi a uma hora mais bem dormida de todos os tempos Eu pisquei E mandaram acordar O Rafael já tava desmaiando ontem já Imagina hoje Tá lá S e S Mas tem pouco tempo pra dormir E cada minuto é importante Porque vai estranho Aproveita agora A gente tá subindo Mas o Rafael fez exatamente assim A gente tava fazendo o roteiro da viagem Ele roncava entre frases É, mas nas correções só Só nas correções Só nas correções No momento de definição eu tava lá Sim, eu tava lá pra decidir Como comer embasada Muito legal Tá animado, gente? Sim Aê A gente vai dar tudo certo E a Tamir vai voar Eu vou voar? Ela vai voar? Ela vai voar hoje 4 horas da manhã Tamo a 40 minutos do embarque Só pra deixar o nariz Segundo a Latam A gente tá cerca de 3 horas atrasado Nada de engraçado Olha o que eu falei pro robô Tamiris precisa voar Tamiris precisa Olá Olá, Tamiris precisa voar Muito obrigado por entrar em contato Olha a cara de desespero Ela tá me achando que não vai voar Gente, não tem fila Porque já foi Já foi Já foi Já foi Não tem mais ninguém no aeroporto Tá tudo vazio Agora você tá gostando da experiência? É pressa Todo mundo achando que vai perder Eu vou E você viu que todo atendente do aeroporto Parece que é uma coisa Sempre tem uma tensão no ar A moça lá Você ficou É muito bom Você ficou com eles assim Tipo Vai dar para ver o documento Vai dar para ver o que eles fazem assim É Boa viagem Tipo Se conseguires Você vai ficar? Todo mundo olhando o avião que a gente vai voar Eu falei pra eles que aquilo ali não é legal Porque eles estão trocando o Sparkle Quando eu troco o Sparkle não é bacana Eu já tô ficando nervosa Fica um pouco diferente É Não, mas aí tá tudo certo É oficial Gostou da experiência? Pode ser Ih, ó que tremeu, hein, gente Tremeu, é Não sei o que eu falei Valeu Vamos ver? Gente, fiquem à vontade Que bonito A gente tá comendo o culver do restaurante pra não desmaiar de fome Porque são quase quatro da tarde, né? A gente tá almoçando só agora A gente tá comendo o culver do restaurante pra não desmaiar de fome A gente tá comendo o culver do restaurante pra não desmaiar de fome A gente tá comendo o culver do restaurante pra não desmaiar de fome A gente tá comendo o culver do restaurante pra não desmaiar de fome Pessoal, o que vocês acharam? Bonito, né? Olha que chique E aqui, gente, é um show de tango que acontece com o jantar Você compra o pacote com tudo E não é muito barato Mas é uma experiência que falam que é muito legal de fazer, né? Bom dia, gente Olha só Acabado Fiquem muito ontem Mas tivemos um sono revigorante hoje E vamos pro segundo dia Vamos tomar café O meu cabelo tá todo Eu dormi aqui de cabelo molhado E não, e eu ontem? Vai ser difícil dormir Esse elevador é tudo uma experiência Gente, é muito saudável, ele vai apagando as mãos Quando chegar você tem que abrir a porta no mesmo instante E tem que abrir imediatamente, não a gente vai embora Vai, 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 vai Corre, 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 corre Ai, eu dormi no meu Caramba Rapaz, olhando você comer, olha aí Nossa, maravilhinho desconfiado da gente Estamos aqui no Caminito E eu tenho uma denúncia Foi, mas fomos roubados Fomos roubados A gente quase caiu numa tática velha Que existe aqui, que é o roubo reverso Exato O senhor vendeu um cinto pra gente E tava voltando 5 dólares a mais A gente insistiu com ele Que ele devolveu mais um dólar pra gente Ele devolveu mais um dólar Ele falou, não, não, só vou mais um dólar E aí Esse tipo de roubo a gente não vê no Brasil Exatamente Eu acho que a gente tem que importar esse roubo pro Brasil É isso É isso Tem muita opção de comida gostosa aqui, né gente E cada uma mais inusitada que a outra, né A gente acabou de achar uma bem inusitada Olha só, gente Você tá olhando aqui e você fala Ah, aqui não tem nada Ah, ah, meus amigos, olha só É empanada E tem um sininho Exato, você toca o sino e ele joga empanada E aí você não paga, você tá correndo É, você joga o dinheiro Interessante A Erika vai filmar a Tamires fingindo que eu Não, tirando uma foto de mim Fingindo que eu tô tirando uma foto do Rafael Tirando o leite da vaca Vocês vão entender Falta um pouquinho Não, tirando um grosito Que saia assim da hora Que saia assim da hora Que é bem muito distinta, né Estamos aqui É, no Embarcadeiro É Embarcadeiro, que é o nome? É Embarcadeiro Não, o nome daqui, daqui Como é o nome desse lugar? Porto Não, Porto Madeira Porto Madeira Aquela é a ponta Rio do Embarcadeiro Tudo porque eu falei que eu queria ir na chã Eu perguntei se eles acham Perguntando se a chã tá limpinha E perguntei Porque tem muita gente que gosta muito da chã Prefere a chã do que muita coisa Aí a gente perguntou se você tinha em conta Eu nunca entrei na chã Você nunca entrou na chã Eu não tô entendendo o humor Não, não tem humor nenhum Você aí de casa já entrou na chã? Eu quero entender A gente não vai botar chã Não, não vai Eu nunca vi chã assim na rua É? Aqui é um pedaço Então, viu? É normal em Buenos Aires Chã aberta na rua Sim Super normal Entra aí, lógico Você vai entrar na chã Estou com frio E a Tamires E a Tamires me salvou Eu doei um pedaço da minha blusa Pedaço da blusa dela A touca E agora eu estou com a touca da Tamires E tá sendo uma experiência incrível Melhorou minha qualidade de vida Assim, 200% É só pra uma mão agora Que eu acho que ela vai cair em breve Pode me dar a sua blusa? Não? Eu também estou com frio Estamos cheios de doce argentino aqui E estamos fazendo o duelo dos alfajores Nós vimos numa lista na internet O Jorgito aparece em segundo lugar E o primeiro lugar é esse aqui Que aparece lá Que é o favorito dos argentinos Os mais comidos pelos argentinos Eu, junto com a Tamires Preferimos esse do que esse A Tamires parece que por uma distância maior Gostou muito mais desse Eu gostei dos dois Eu consegui entender a proposta Esse é mais doce, doçudo E mais... Esse aqui é mais fininho E o chocolate é mais amargo Mas eu quero que você prove agora Vamos lá É, com certeza ele é mais grosso Assim, uma talagada de alfajor Sim Vamos ver, degusta tudo As notas Os sabores Lembrando a vocês que não recebemos nada Para fazer isso Ela não está enviesada Por nenhum tipo de incentivo financeiro Achei que ele é tão mais doce Interessante, calma Gostou? Saboroso? Saboroso? Sim Gostou? Saborou Você gostou? É, está macetando, né? É, está bom Calma Calma Comeu inteiro Passar água Vai Georgito Georgito Mais fino É uma camada apenas, né? Então a proporção de chocolate Para doce de leite É maior Olha lá Já fez um sim Demonstrando uma certa inclinação Vamos ouvir na palavra dela Ela não consegue falar Porque o alfajor Ele cola a sua boca Ela não consegue se expressar ainda A gente está fazendo as micro expressões dela, né? Mas a gente não consegue ainda Ouvir com as próprias palavras A opinião dela Sai da frente que ela vai falar É muito bom também É difícil Morde um, depois morde o outro Vai Eu ia enfiar na goela Eu ia enfiar na goela Muito jeitosa, né? É uma delicadeza Eu ia enfiar na goela Ela não vai nem comer Ela não vai sentir sabor Ela vai enfiar na goela Não, não vai sentir sabor Não, eu quero um sabor de doção Eu ia enfiar na goela Vocês super acharam muito diferente Eu achei eles no mesmo nível, assim Ih, então você não tem a finesse necessária Para conseguir entender a diferença Não, claramente eles têm diferença de sabor Esse é menos doce Menos doce Mas o doce de leite é mais presente Mais presente, achou? O outro é mais maçudo, né? Então o doce de leite não parece tanto É, o outro é mais ruim Me gusta mucho os doces O outro está na goela da ele Não tem mais A Erika enfiou na goela Então não tem Além da embalagem ser mais bonita Com certeza Esse aqui dá impressão Que foi feito em qualquer fábrica Agora esse aqui não Mas assim, tem uma coisa meio de roots, assim, né? Meio de clássico, assim, sabe? De doce Esse aqui parece ser mais chiquezinho Ai, ela tá de presença Esse é meio Faria Limer Uma torre de doce de leite Direto da Argentina Faz uma cara bem impressionante Que vai acertando Isso, faz um... Isso, perfeito Isso, olha pra câmera Agora chega mais perto deles Põe assim a mão, assim, ó No rosto Você tá muito assustado Uau, você tá fumando Aqui, ó Filmando Gostou, Rafa? A arte, o artista A arte, o artista Bom dia, gente, tá animados? Vamos entrar no elevador No elevador mortal No momento que eu tocar Nossa! Que chacoalho, ó Às vezes as luzes piscam Vamos comer o Noel preferido Inclusive temos que ir logo Pra pegar o lugar Porque me parece Meio lotado Porque me parece meio lotado Vamos ficar com... Tem que ir嘛 Tchau, tchau Vamos lá Meeting o sininho Ó Entra Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto